Oi, Renato. Boa noite, mano. E aí, vamos matar as formiguinhas? Não, gente, né? Isso aí é um trabalho que a gente faz com muito orgulho aqui da Unidade de Vigilância e Zoonose do nosso querido município de Itupéva. Estamos aqui eliminando essas formigas aqui. E é isso aí. É um trabalho que a gente faz com muito orgulho no nosso município. Abração, Renato. Valeu, mano.